Antes de passar por esses problemas todos, como eu falei, que eu sempre fui brincalhão, sempre gostei da resenha, nunca liguei pra guerra, os caras mesmo diziam caralho, esse bicho vai ser comanfe, e eu gostava de missão, de mato, acampamento, esse negócio, e a gente tinha sempre instrução com os comanfe, pô. Aí tipo, os caras dizem que pra ser comanfe o cara tem que ter também uma simpatia, que é com os caras lá, porque se os caras não gostarem do cara, o cara desliga o cara rapidinho demais, pô. Os caras dizem que teve um cara lá que disse que tirava o curso tranquilo, aí disse, é, tira, beleza. Ele chegou lá, primeira semana, os caras tiraram o ombro dele do lugar, pum. Aí vai pra enfermaria, o cara botou o ombro no lugar de novo, volta pra instrução. Ao curso do comanfe, se o cara tiver tantas horas de aula perdida, o cara é desligado do curso. Aí foram, tiraram o ombro dele de novo do lugar, ele já perdeu mais algumas horas de aula. Aí voltou, e aguentava a porrada, o bicho com o ombro saindo do lugar, mas aguentava a porrada. Aí os caras viram que ele não ia sair, quebraram o antebraço do cara, pô. Quebraram, pô, no curso. E o curso do comanfe, o cara assinou um termo de responsabilidade lá, o cara pode morrer e não dá nada pro instrutor. Só que eu não sei como é isso, porque teve no meu curso de cabo, tinha um instrutor que ele respondia por ter estourado o estímpano de um aluno. Aí eu não sei se foi no comanfe, que ele estourou, se ele se empolgou em outra instrução e estourou. Porque no comanfe os caras... Irmão lá, a gente... O curso de cabo é o quartel onde tem a formação do comanfe. Aí, tipo, no dia do cerimonial, tem uma guarita perto do local de cerimônia. Aí o cara fica e quer estar de serviço nesse dia pra ver. Mas essa guarita é desativada, pô, no dia do cerimonial. Porque ninguém pode ver. Ninguém pode ver o que acontece. É um mistério da porra. Os caras querem saber o que acontece, dá teu nome. Vai pra lá. É, vai lá, saber o que acontece. Quebra o braço, quebra o ombro. Aí a gente via os caras, pô. Tem quando você leva muita porrada num canto e fica roxo, os caras ficavam pretos, pô. De tanto apanhar. Aí os caras pagam punho encerrado, né, a flexão punho encerrado. Aí, às vezes, o sargento chega, chuta a mão do cara e rasgava isso aqui. Aí o cara chega, fica com a... Todo ferido aqui. Aí o cara andava com um fuzil aqui, ó. E o sargento instrutou só com uma varinha aqui. Porque começava a formar a casca da ferida. O sargento vinha com a vara quebrando as cascas da ferida. Pra não cicatrizar nunca, diga aí, velho. É negócio de doido mesmo, pô. E tu ainda pensava que ia bancar essa porra? Eu pensava, pô. Eu pensava. Aí no ano que eu fui entrar pra o... Que a gente ia tentar o Operações, já ia eu e Dias, que era o canga. A gente era sempre junto. Foi o ano que eu tive minha primeira crise. Aí pronto, fudeu, velho. Tu falou da semana zero lá, né? Da tua semana zero. Imagina como é que é a semana zero. Porra, tá doido, velho. Eram seis meses. Eu não sei como é agora. Mas era seis... Diga aí, seis meses, velho. O cara apanhando, se fudendo. É negócio de doido, pô. Aí tem cara que diz... Não, tem um curso ali, mas um curso de um mês, pô. Um mês. O cara... Era seis meses. Parece que agora são oito meses. Agora parece que eu vi alguns caras falando. Não sei. E aí